E agora, você que quer vender um produto, mas não sabe como pesquisar a palavra certa para vender esse produto, já usou Google Ads no planejador de palavras-chave, já usou Ubersuggest, já usou Rapid Tags, mas nem as três assim te deram um insight. Pronto, chegou a ferramenta certa. Vamos para a tela do meu PC. Aqui você pode ver sobre no Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram e Twitter. Olha que legal, vamos colocar aqui, iPhone X. Na Amazon, pronto. iPhone X. Vamos pesquisar as palavras-chave do iPhone X, ou seja, eu quero vender um iPhone X, então ele vai vir aqui. Qual o problema? Você não vai ter muito o que é a busca, pois a métrica da busca, a ferramenta é paga. Mas pelo menos você já sabe que é daqui para o fim, são as mais pesquisadas, tá? Então, iPhone XR, XS, capa do iPhone XR, iPhone XR 128GB, tal, tal, tal. Aí você já sabe se o seu produto, no caso, está sendo bem pesquisado. Olha que dica sensacional, hein? Vamos procurar aqui no YouTube, vamos ver aqui no YouTube. Vamos pôr o iPhone X mesmo, ó. Já mudou um pouco, tá vendo? Já teve outro tipo de busca também. Se você quiser comprar a ferramenta, é bom que você vai ter todo o tipo de busca, inclusive o CPC em dólares. Olha que legal, hein? Mostra tudo aqui. Lembra que o Ubersuggest chega uma hora que já não mostra mais? Aqui pelo menos já é bem interessante, ó. No Bing. Vamos colocar o Bing também. Viu? iPhone X Americanas, Apple, Amazon, Apple Store. Apple Store, Apple, Aves e por aí vai, ó. Olha quanto a busca no Bing. Coisa de louco, né? Vamos pôr no Google. Já deu um milhão e trezentos, vamos ver no Google quanto dá. Será que vai mostrar a primeira também, né? Não, não mostrou a primeira, mas mostrou essa aqui, ó. XS. É isso. Espero que tenha gostado deste vídeo. Eu fico por aqui, pois eu fui.